Olha as ofertas da Sephora Sale janeiro 2024 chegando! Bem-vindos ao Descubra Promo, seu guia das melhores compras. No vídeo de hoje, te mostraremos tudo sobre a Sephora Sale, muitos brindes e os cupons de descontos. Se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Vamos às ofertas! Ganhe uma frasqueira em todas as compras do site acima de R$ 299. Colorful Blush com até 30% de desconto. Ganhe uma necessaire em todas as compras da marca Juliette Rezgan. Ganhe uma esponja em todas as compras de Carolina Herrera e mais uma necessaire nas compras acima de R$ 359. Clinique com 40% de desconto, ganhe um travel size nas compras da marca acima de R$ 299 pelo app. Averda com até 40% de desconto, ganhe um mini nas compras da marca acima de R$ 99. L.A. O Kenzo, ganhe um mini mais post nas compras da marca. E agora os cupons de desconto da Sephora válidos para janeiro 2024. Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja, e alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Ganhe frasqueira em todas as compras online acima de R$ 299. Use o cupom QUEROBRINDE. Ganhe 10% OFF na primeira compra acima de R$ 99. Use o cupom CUPONOMIA10. Ganhe 20 reais OFF na primeira compra acima de R$ 250. Use o cupom CUPONOMIA20. Ganhe 40 reais OFF em produtos selecionados nas compras acima de R$ 429. Use o cupom CUPONOMIA40. Ganhe 10% OFF na primeira compra. Use o cupom SEPHORA10. Se interessou por algum cupom? É só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons da Sephora, que tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal, para receber as melhores ofertas e cupons de desconto para que você possa economizar. Obrigado por assistir, até a próxima!